A formatação da chapa majoritária do governador João Azevedo. O senhor tem conversado com o governador, recentemente ele tem uma declaração de que na chapa majoritária gostaria de ter pessoas que apoiassem o projeto de eleição do ex-presidente Lula. O senhor faz a oposição a Lula. Como é que fica esse entendimento com o governador? Olha, eu não sou vinculado a candidatos. Eu tenho acima de mim Deus e a paixão pela Paraíba. E é isso que vai guiar minhas escolhas. A minha escolha será pelo melhor projeto para a Paraíba prosperar. E não vinculado a candidatos. Será um projeto para falar de uma Paraíba que possa crescer, se desenvolver, ajudar a quem produz na Paraíba. Então acho que esse é o projeto que gera emprego, renda, oportunidades. O meu partido é a União Brasil, faz parte da executiva nacional. Saberei e terei de respeitar esse caminho. O senhor tem um deadline, um time para que o governador João Azevedo tome essa decisão de quem será o candidato ao Senado? Não, não tenho. O meu timing é o da minha pré-campanha. E tenho feito isso há muito tempo. Com obstinação, com humildade, cabeça no lugar, pé no chão, passe cada vez. Resolvemos percorrer a Paraíba, andar seus cantos e recantos, colocar o pé na estrada e seguirei assim. Cabe ao governador fazer as definições da sua chapa. A mim, cabe seguir na caminhada, sabendo que foguete não dá ré e somos pré-candidato ao Senado para ganhar as eleições e aos 43 anos representar a Paraíba. Achei as orientativas nesses textos